Um, dois, três bênçãos que não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Tua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Teus bênçãos eu irei contar Um, dois, três bênçãos que não têm fim Não têm fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Tua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Tuas bênçãos eu irei contar Ainda me lembro Quando o milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Ainda que sejam infinitas